O verão foi quente para o Força Jovem Europa. Com apenas um ano de existência na Ucrânia, o braço social do Centro de Ajuda voltado para os adolescentes realizou aqui a terceira temporada do Jovem Talento. O verão serviu de eliminatória e seleção dos 12 finalistas que foram escolhidos pelos mais variados talentos. Música, teatro, dança, ilusionistas, malabarismo, violinistas, entre outros, que numa tarde diferente e cheia de alegria, mostraram o que os torna especiais. A Praça do Arco da Amizade dos Povos, em Kiev, estava completamente lotada para o evento que reuniu espectadores de todas as idades. O objetivo do Força Jovem foi mostrar que todos nós temos algo que nos torna especiais e que deve ser desenvolvido. Encontrar sentido para a vida é o lema do Força Jovem, que, seja na Ucrânia ou no mundo, faz um trabalho de sensibilização com os adolescentes, de forma a mostrar que, seja qual for o problema ou dificuldade, com a força certa, tudo é ultrapassado. No fim do encontro foram escolhidos os finalistas, It Me Crew, o grupo Cardia, e Dimitri, o malabarista com bolas, que divertiram a plateia que ali esteve a assistir. Para além destes eventos, o Força Jovem Europa realiza ainda encontros semanais num centro de ajuda perto de ti, onde podes encontrar atividades adequadas aos teus gostos, mas também o apoio e a força que precisas. Com palestras motivacionais e pessoas preparadas para aconselhar-te, aqui irás fazer parte de uma família que estará ao teu lado em qualquer situação. Sabe mais em espaçojovem.net ou num centro de ajuda perto de ti.